Bom dia a todos, espero que da diretoria da ANEL de 2020, sob a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos. Temos aqui dois comunicados, o primeiro é que na quarta-feira, dia 14, inserce o prazo de contribuições da consulta pública 44-2020. A consulta pública 44-2020 é aquela que trata do aprimoramento da minuta do edital e os respectivos anexos do leilão de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes em 2020. Nos termos da portaria 152 de 2019 e de 2019. E o segundo comunicado é que no domingo, dia 13 do nove, inserce o prazo de 180 dias que o diretor Júlio Ferraz, atendendo ao dispositivo da nova lei das agências, ocupa assento aqui desse colegiado. Portanto, essa será a última sessão pública ordinária que o diretor Júlio se faz presente aqui no no colegiado nesse período de que exerceu o cargo diretor substituto e vamos prestar uma agência nacional de energia elétrica vai prestar uma homenagem ao diretor ao final da reunião de hoje. Feito esses informes, é, submeto aos senhores diretores, é, primeiro, a ata da sétima reunião pública extraordinária da diretoria de dois mil e vinte, que foi realizada no dia vinte e cinco de agosto para aprovação. Então, em votação, aprovação da ata, da sétima reunião pública extraordinária. Voto pela aprovação da ata. Senhores diretores, também aprovo a ata. Eu também aprovo a ata da reunião anterior, senhores diretores. Eu também aprovo a ata, e assim, com a concordância de todos, declaro aprovada a ata da sétima reunião pública extraordinária da diretoria da reação de dois mil e vinte. Submeto agora, senhores diretores, a aprovação da ata da reunião passada, da trigésima segunda reunião pública de dois mil e vinte. Então, em votação, a ata da trigésima segunda RPO. Voto pela aprovação da ata. Também aprovada, senhores diretores. Eu também aprovo a ata, senhores diretores. Estou desconcordando, como também aprova a ata, declaro aprovada a ata da trigésima segunda reunião pública ordinária da diretoria de dois mil e vinte. Hoje não temos nenhum vídeo para passar, assim solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, sustentação oral e a ordem de julgamento que vamos seguir no dia de hoje. doutor André, a questão do reflexo da MP nove oito oito. Perfeito, doutor Efraim. Bom, podemos, vamos, deixe o secretário apresentá-la no julgamento, na sequência a gente fala da MP nove nove oito. Bom dia a todos, informamos que a trigésima terceira reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, em oito de setembro de dois mil e vinte, a pauta foi publicada com vinte e quatro itens, o bloco com vinte e um itens, o item quatro ao vinte e quatro. Foram retirados de pauta o item um, pedidos de SEO e preferência para o item três. Informamos que os processos do bloco tiveram relatório, votos e atos disponibilizados pela internet desde a quinta-feira passada. Na ordem de liberação, primeiro os processos do bloco do item quatro ao vinte e quatro, depois na sequência os processos dois e três. É o que tínhamos a informar, senhores diretores. Obrigado, Ricardo. Temos dois processos na pauta para julgamento no dia de hoje, conforme dele colocado, enunciado. Então, antes da gente submeter a o bloco para julgamento, seguindo o nosso rito, diante do da colocação do diretor Efraim, é o seguinte, na quarta-feira foi publicado no Diário Oficial da União, a MP 998, que está sendo chamada da MP do Consumidor, diante dos diversos benefícios de amortização, de amortecimento tarifário que a MP traz. E temos três consultas públicas abertas, que é a da Amazonas Energia, aqui a consulta aberta da do estado de Roraima, a Boa Vista Energia, e temos a consulta pública do estado do Piauí, aberta. Essa MP, uma vez editada, já traz reflexo imediatos nos índices que estão submetidos à consulta pública. Assim, em uma conversa aqui com diretores, nós vamos, então, repercutir os efeitos dessa MP na audiência pública, em cada uma dessas três audiências, em cada uma dessas três consultas públicas, que estão abertas, repercutindo o índice em cada uma das empresas. Então, acho que fica aqui o aviso que será adicionada a documentação nas respectivas consultas públicas que se encontram aberta e a agência, ao final da reunião de hoje, vai soltar uma nota explicando como é que vai se dar a avaliação do índice tarifário entre o que está na consulta pública aberta e diante do material que vai ser acrescentado para repercutir os efeitos da MP 998. Temos aqui como relatores a diretora Elisa, que se encontra de férias, o diretor Efraim e o diretor Sandoval. Correto? Então, fica aqui o comunicado que a ANEL vai repercutir nessas consultas públicas os efeitos da MP 998 e vamos soltar uma nota aqui no decorrer do dia explicando os movimentos tarifáticos e submeter, né, a todo esse material à consulta pública e é importante também a gente dar conhecimento e formar o imediato aos respectivos conselhos de consumidores de cada uma dessas empresas. Maravilha, senhor. E aí, senhor diretor, o Efraim e o Tô Sandoval gostariam de acrescentar alguma coisa? Não, doutor André, eu acho que já foi bem colocado, acho que nossas áreas técnicas estão avaliando os impactos da medida provisória e aí, de forma oportuna, na próxima, logo após essa reunião, será emitido um relato da diretoria de forma precisa dos impactos da medida provisória nos atuais processos tarifários. Só confirmando, será registrado na ata de hoje, né, senhor diretor-geral? Exato, a gente repercute aqui na ata de hoje esse material que está sendo acrescentado nas respectivas consultas públicas. atendendo a oportunidade. Ok, então, dando sequência aqui aos trabalhos, vamos submeter a julgamento dos senhores diretores os itens do bloco da 33ª reunião público ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Então, senhores diretores, submeter a julgamento o bloco em votação. Voto pela aprovação dos itens do bloco. Senhores diretores, eu aprovo o bloco. Eu também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco e assim proclamo que a ANEL decidiu pela aprovação do bloco da 33ª reunião público ordinária da diretoria de 2020, com unanimidade de todos os votantes. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 2. Processo 48.500.00086, barra 2015, traço 51. Assunto. Proposta de abertura da consulta pública número 40-2020, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revogação de atos normativos em atendimento ao decreto número 10.139, barra 2019, que dispõe sobre a revisão e consolidação de atos normativos inferiores a decreto. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito obrigado, senhor secretário-geral. Aproveito também e cumprimento os diretores, doutor André Pepitone, diretor-geral, doutor Efraim Cruz e doutor Júlio, que como já antecipado pelo diretor-geral, está encerrando sua missão como diretor substituto da agência. No momento oportuno, doutor Júlio, faremos as devidos registros da sua exitosa e vitoriosa passagem pelo colegiado da Agência Nacional de Energia Elétrica. Também cumprimento, nesse momento, o procurador-geral da ANEL, doutor Luiz Eduardo Diniz Araújo. Bem, passando agora a leitura do voto. Por ocasião da 23ª reunião pública ordinária desta diretoria, que fora realizada em 30 de junho de 2020, foi instaurada a consulta pública 40 de 2020, com período de contribuições inicialmente definido entre 1º a 20 de julho de 2020, com o intuito de submeter para análise da sociedade, a proposta da revogação de atos, que consistia na relação de 110 atos normativos ainda vigentes, acrescidos da revogação expressa dos 239 atos, com caducidade já declarada por esta agência. Em 14 de julho de 2020, a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, a Bragel, protocolou a carta 46, solicitando, além da explicitação da motivação para a revogação de cada ato, que a postergação do período de contribuições fosse até o dia 28 de agosto de 2020. Em resposta, foi expedido o ofício 191 da diretoria da ANEL, informando o atendimento inicial do pleito, com consequente prorrogação do atraso de contribuições até a data de 31 de julho de 2020. Durante o período em que a consulta pública esteve aberta, foram recebidas contribuições da Associação Brasileira de Investidores em Autoprodução de Energia, a BIAP, da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, a Brage, da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, o CHESF, e da J. Nogueira Engenharia e do Grupo Neoenergia. Adicionalmente, de forma complementar ao levantamento inicial, foram recebidas contribuições internas com solicitação de inclusão de outros atos na proposta, especialmente da Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, SRT, da Secretaria-Geral, em conjunto com a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, da Superintendência de Gestão Tarifária e da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRM. Tendo em vista a indicação de novos atos pelas superintendências retro-mencionadas, faz-se a seguir um breve relato dos atos indicados com a consequente proposta de reabertura da presente consulta pública, exclusivamente para análise das inclusões propostas. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Temos sustentação oral nesse item, Ricardo? Não, senhor. Para esse item não há sustentação. Obrigado. Vamos ouvir, então, a Procuradoria. Bom dia, senhor Diretor-Geral, senhor Diretor-Relator. Nesse caso, não houve consulta à Procuradoria, aplicação direta do decreto. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral. Bem, trata o presente processo sobre proposta de revogação de atos normativos, já revogados tacitamente ou cujos efeitos já tenham-se exauridos, abre aspas, guilhotina regulatória, fecha aspas, em caminho de decisão por reabrir consulta pública, exclusivamente por intercâmbio documental, com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais à proposta de guilhotina regulatória, composta pela relação de atos dispostos no anexo 1 desse voto. A SRT indicou a inclusão na proposta de revogação de outros seis atos normativos, tendo em vista já terem exaurido seus efeitos ou estarem tacitamente revogados. Em complemento, a SGE, com a concordância e ciência da SGT e SRG, indicou o acréscimo de outros quatro atos na proposta. Entre os atos indicados, cito a resolução normativa 70 de 2004, que teve sua revogação apontada tanto pela SRT quanto pela SGE. Entre os atos com indicação de revogação, consta a resolução 224 de 2006, que foi alterada posteriormente pela resolução normativa 264 de 2007, tendo em vista esta última ter como objeto apenas a alteração de norma que será revogada. Indica-se também a inclusão da resolução 264 de 2007 na presente proposta. Fim dado o prazo de contribuições, a SRM confirmou a possibilidade de revogação de outros dois atos, com efeitos também já exauridos. A tabela 1 relaciona os atos indicados, juntamente com suas justificativas, tendo em vista estes atos já estarem tacitamente revogados ou com efeitos exauridos. Decide-se pelo aceite das contribuições e inclusão dos atos na relação de normas a serem revogadas, em atendimento ao disposto no Decreto 10.139 de 2019. Bem, senhores diretores, aqui na tabela 1, como já citado, constam as normas que estariam passíveis de revogação. Aqui destaco a inclusão das normas pela SRT, pela SGT, SGE, SRM e SRG, a importante contribuição das áreas internas da agência, no sentido de racionalizar o estoque regulatório desta agência. Como os atos acima indicados não constaram na proposta inicial da consulta pública 40, decide-se pela reabertura da referida consulta pública, possibilitando assim análise ampla da sociedade sobre a viabilidade das propostas de revogações. Isto posto, totalizam-se 122 atos normativos vigentes a serem revogados, o que representa cerca de 18% do estoque normativo atualmente em vigor na ANEEL. Registre-se derradeiramente que tal ação é parte de um projeto de consolidação normativa realizado no âmbito desta agência, que contribuirá para simplificação e racionalização do arcabouço normativo do setor elétrico. E aqui eu incluiria também a simplificação. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.00086 de 2015, voto por reabrir a consulta pública 40 de 2020 pelo prazo de 20 dias por intercâmbio documental, no período compreendido entre 9 a 28 de setembro de 2020, a fim de colher subsídios e informações adicionais à proposta de guilhotina regulatória, exclusivamente acerca dos 12 atos normativos constantes da tabela 1 do presente voto. é o voto. Bom, cortou aqui para mim, diretor Sandoval, desculpa, eu caí e voltei de novo, você concluiu aqui a letra do voto. Exatamente, agora. Perdeu o final, não há nenhuma perda de entendimento não, diretor-geral. Perfeito, então, submeter a matéria à discussão dos diretores. Então, em votação... Acompanho o voto do diretor Sandoval. Senhores diretores, também acompanho o voto do diretor relator, doutor Sandoval. Eu também acompanho o voto do diretor relator, e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu reabrir a consulta pública 40-2020, pelo prazo de 20 dias, por intercâmbio documental, no período compreendido entre 9 e 28 de setembro de 2020, a fim de colher subsídios e informações adicionais à proposta de guilhotina regulatória, exclusivamente acerca dos 12 atos normativos constantes apresentados na tabela 1 do voto. Próximo processo. Item 3. Processo 48.500.00.3138.2020-16. Assunto. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pela Moro Energia Holding S.A., com vistas à não cobrança de encargos de uso do sistema de distribuição e uso pela CEMIG Distribuição S.A., até a conexão efetiva de suas usinas fotovoltaicas. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz, informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Senhores diretores, muito bom dia. Processo 48.500.00.3138.2020-16. A Moro Energia Holding S.A. e sua subsidiária são titulares de 33 unidades consumidoras. São titulares de 33 unidades consumidoras com mini geração distribuída, todas localizadas no estado de Minas Gerais, área de concessão da CEMIG Distribuição S.A. Em 2 de junho de 2020, a interessada protocolou o pedido em sede de cautelar para que a ANEL estabeleça, em conjunto com a interessada e com as empreiteiras contratadas, um cronograma de trabalho para a conclusão das obras de conexão, abrangendo tanto as já em atraso quanto as previstas. Suspenda o faturamento e a cobrança do EUSD, permita que os valores pagos indevidamente até a concessão da medida cautelar sejam disponibilizados como créditos a serem compensados com novos custos a serem corridos pela interessada ou por sua subsidiária junto à CEMIG. E, em caso de não pagamento do EUSD por uma usina fotovoltaica acessante, se abstenha de penalizar por meio de suspensão do acesso aos canais de atendimento, aos demais unidades fotovoltaicas acessantes e às respectivas empreiteiras contratadas. Ao final, a interessada pugna que a CEMIG-D proceda à devolução em dobro dos montantes já pagos indevidamente, atualizado e com juros de moras de 1% ao mês. A DUS é interessada que tais unidades consumidoras solicitaram acesso ao sistema de distribuição da CEMIG e que, na sequência com fulcro no artigo 33 da Resolução Normativa 414, a interessada e suas subsidiárias exerceram a opção por executar diretamente as obras de conexão, hipótese em que contrataram terceiros legalmente habilitados pela CEMIG-D, constantes na relação de empreiteiras para obra particulares. Segundo a empresa, do total de 33 das suas usinas, 25 tiveram suas obras concluídas e 8 estão com as obras de construção das usinas avançadas. Contudo, das que tiveram as suas obras concluídas, apenas 4 unidades consumidoras se encontram total ou parcialmente conectadas à rede de distribuição. Ocorre que a interessada e suas subsidiárias assinaram os respectivos contratos de uso do sistema de distribuição junto à CEMIG e, à época da assinatura, estabeleceu-se datas de início de uso do sistema de distribuição conforme os cronogramas das obras. Por diversas razões, as quais as interessadas entendem que não deu causa, exigências não previstas no parecer de acesso, os cronogramas estabelecidos com as empreiteiras contratadas não foram integralmente cumpridos. Assim, apesar de as usinas estarem prontas para conexão, as obras executadas por terceiros contratados não foram concluídas. Por isso, a Mora e suas subsidiárias encaminharam a CEMIG-D nos dias 28 de janeiro de 20, 22 de março e 6 de março e 10 de março e também no dia 24 de março, correspondência para explicar sobre o atraso do cronograma, de forma a buscar a negociação com a CEMIG-D para aditamento dos cronogramas previstos e das datas do início dos cursos. Ocorre que, segundo a Mora e a despeito das diversas correspondências enviadas, prestando explicações sobre o atraso do cronograma e do fato de que as usinas ainda não foram conectadas aos sistemas, esta vem desde janeiro cobrando os valores de uso, como se tais usinas estivessem conectadas à rede desde as datas indicadas originalmente nos cursos. Alega a interessada que atualmente existem 21 usinas que estão sendo indevidamente cobradas pela CEMIG, o que totaliza um valor de aproximadamente 5,2 milhões de reais. Isto porque, além dos valores já pagos a cada mês, a CEMIG continua indevidamente cobrando um montante de 1,3 milhões de reais aproximadamente. Adicionalmente, a duza interessada que, caso haja atraso do pagamento dos valores faturados pela CEMIG para uma das unidades consumidoras, a concessionária corta imediatamente o acesso aos canais de comunicação parte web para todas as unidades consumidoras da interessada e sub-subsidiárias. Por isso, as unidades consumidoras efetuaram os pagamentos de todas as faturas recebidas até a data do protocolo dessa cautelar, o que perfaz um montante mensal na ordem de 1,3 milhões de reais. No dia 8 de junho, o processo foi distribuído. No dia 12 de junho, foi realizada a reunião pelo aplicativo TIMS entre o gabinete deste relato e representantes da interessada. Em 7 de julho, o processo foi pautado na 24ª oportunidade em que nós tivemos a sustentação oral por parte da interessada, o que nos levou a retirada do processo de pauta para melhor escrutínio da decisão da cautelar. Em 9 de julho, a CEMIG anexou ao processo de manifestação em que defende a improcedência do pedido, bem como sugere o encaminhamento do processo área técnica responsável. Em 10 de julho, a CEMIG juntou os autos, os dossiês, anexos técnicos sobre o andamento das obras das usinas da Moren. Também em 10 de julho, minha assessoria novamente se reuniu pelo aplicativo com a Moren para novamente ter oportunidade de repisar alguns dos seus argumentos. Em 16 de julho, a Moren reiterou o seu pedido pelo deferimento. É o que se tem a relatar, senhores diretores. Há um pedido de sustentação oral por parte da empresa Moren Energia, pela sua representante, a senhora Lívia Medeiros. Por favor, coloque um vídeo. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, senhora diretora. Bom dia, senhor procurador-geral. O tema que nós gostaríamos de falar aqui hoje diz respeito ao pedido de medida cautelar feito pela Moren Energia. A Moren, como já relatado, é titular de 33 unidades consumidoras na área de concessão da CEMIG. Dessas 33 unidades consumidoras, 25 já deveriam estar conectadas a rede da distribuidora. No entanto, apenas 4 foram efetivamente conectadas e 21 unidades consumidoras continuam sem perspectiva de conexão. Quando dos pedidos de solicitação de fornecimento da distribuidora, a More, para ter uma melhor gestão do cronograma e das obras, optou nos moldes da 414 pela realização direta das obras e o custeio através de empreiteiras credenciadas pela CEMIG. No entanto, a distribuidora não colabora para que haja a efetiva conexão das usinas, porque a obra não é integralmente tocada ou livremente tocada pelo consumidor. Pelo contrário, ela ocorre a partir de uma empreiteira previamente cadastrada pela distribuidora, como já reportado, e envolve uma intensa interação com a concessionária para que haja a efetiva conclusão das obras de conexão. Apesar disso, e apesar de a CEMIG estar ciente, porque está sendo constantemente alimentada pelas informações, inclusive muitas delas requerem aprovação prévia da distribuidora, apesar de a CEMIG estar ciente que não haveria conexão de 21 dessas 25, começou a cobrar o EUG de todas as unidades consumidoras como se elas todas estivessem conectadas à rede de distribuição. Então, hoje, esse valor alcança a monta mensal de 1,6 milhões de reais que vem sendo cobrado dessas unidades consumidoras da Mori, com as outras 8 unidades consumidoras que ainda estão previstas para a conexão, mas que, dado o andar da carruagem, muito provavelmente também não vão se conectar na data prevista. Esse valor de 1,6 milhões provavelmente cresce nos próximos meses. Então, assim, no atual estágio, a Mori se vê sem alternativa, porque 1, não há um indicativo claro da CEMIG de que vai haver o estabelecimento de um cronograma e de uma colaboração para que as obras sejam concluídas, as obras de conexão, e 2, a CEMIG já inicia a cobrança do EUG como se a conexão tivesse ocorrido. Então, não há incentivo para que a distribuidora colabore com a unidade consumidora nesse caso. A situação é de absoluta inércia e falta de perspectiva, porque, além de tudo isso que eu acabei de reportar aqui, já foi documentado no processo em interações anteriores, a CEMIG, ela corta o relacionamento operacional das outras 32 unidades consumidoras se tiver pendência de débito de qualquer uma das outras dela. Então, ela constrange, de alguma forma, o consumidor a pagar por um débito que ele acredita em devido para que não haja um atraso ainda maior das outras, das obras das outras 32 unidades consumidoras. Então, é por isso que até hoje a Mori vem pagando integralmente os débitos para que não haja um atraso ainda maior no cronograma de conexão das outras usinas. E na nossa avaliação, como já pedido aqui essa douta agência, essa questão precisa ser cautelarmente corrigida pela ANEL, porque no atual estágio de coisas realmente não se vê um movimento da parte demandada, a concessionária, para que haja uma solução. De novo, porque há um desalinhamento completo de incentivos aqui no momento. E nós gostaríamos de chamar a atenção para quatro fundamentos que tornam o pedido da Mori, a nosso ver, muito sólido e consistente. Então, assim, o primeiro deles é que aqui a gente está no âmbito da regulação da geração distribuída, que por uma opção da 482 é tratada como unidade consumidora. E como unidade consumidora, a responsabilidade da concessionária é uma responsabilidade de conexão e não de mera disponibilização de rede para conexão. Mesmo nos casos em que a obrigação da concessionária é de mera disponibilização de rede para conexão, como é o caso do autoprodutor ou do PI, que aí você tem essa obrigação tanto para concessionárias de distribuição quanto para concessionárias de transmissão, a regulação é extremamente clara em permitir a postergação da data de início do uso da rede exatamente por esse racional de que está sendo, um, integralmente custeado pelo acessante e que, dois, a concessionária não teve desembolso, não houve gastos para que ela possa ditar essa regra. Então, há meramente uma obrigação procedimental de que o acessante notifique a distribuidora ou a transmissora, dependendo do caso, lá na 586 e na 666. Então, assim, sendo unidade consumidora, que é o caso hoje previsto na 482, a obrigação da CEMIG é de conexão e não de mera disponibilização de rede e mesmo naqueles casos em que a obrigação da concessionária é de mera disponibilização de rede é possível a alteração da data de início. Então, assim, no atual estágio, a MORI está sendo duplamente penalizada porque nem está sendo aplicada a ela a regulação de unidade consumidora e nem está sendo aplicada a ela a regulação de autoprodutor e PI. Então, realmente, ela está numa situação bastante fragilizada pela forma que a CEMIG, a nosso ver, erroneamente, vem interpretando a regulação. Então, isso precisa ser corrigido por essa douta agência. Além disso, um outro ponto, e já mencionado aqui nas minhas aulas anteriores, é que o custo atual foi integralmente suportado pela MORI. Então, a MORI custeou todas as obras de conexão dessas 33 unidades consumidoras às quais eu fiz referência aqui. Então, do lado da CEMIG, não houve nenhum desembolso até o momento. Sabemos que 90 dias após a conexão, vai haver, sim, a restituição parcial do que foi de responsabilidade da distribuidora, o R&D. Agora, até o momento, não houve nenhum desembolso por parte da distribuidora. Então, estamos numa situação onde a MORI já gastou um grande montante de recursos, não recuperou nenhum centavo, porque antes da conexão não há, de fato, a restituição, nem deveria haver, porque a conexão é, de fato, o elo lógico que cria a relação final entre a distribuidora e a unidade consumidora. Mas, apesar disso, apesar de não haver conexão, a CEMIG já vem cobrando mensalmente 1,6 milhões de reais das unidades consumidoras da MORI. Além disso, não há, aqui, não se está falando de descumprimento de contrato, assim, não é uma discussão sobre força maior que diminua o montante da demanda contratada, não é este o ponto. A questão é que a conexão é uma condição precedente para a eficácia do CUSD. Não existe prestação sequer potencial do serviço de distribuição de energia elétrica sem que haja conexão. É tanto que, nos casos, e que poderia ter sido a opção da MORI, em que se opta pela construção direta pela distribuidora, nos casos em que o consumidor tem um comportamento protelatório ou não colabora para que haja conexão, ele não é penalizado com a cobrança já do EUG. Pelo contrário, a penalização dele, o que se entende, é que é não ter a conexão. Então, a não conexão já é uma penalização para o consumidor. E, naturalmente, também a distribuidora não é penalizada quando, por falta de iniciativa do consumidor, ou por responsabilidade do consumidor, ela não consegue viabilizar a conexão no prazo. Então, aqui tem que ser a volta vale, né? Então, assim, o consumidor que está operacionalizando a obrigação que é da distribuidora, nesse caso, ou seja, a obrigação de conexão, ele não pode ser mais duramente tratado do que a própria concessionária, que é quem tem a obrigação de atender as solicitações de fornecimento. Por fim, acho que um outro último ponto válido de ressaltar em relação a toda a postura da Mori no processo, e diz respeito a que não há conduta protelatória da Mori no caso concreto. Então, assim, não se trata aqui dos casos, que entende-se que a CEMIG tem um receio reportado no processo também, de que haja uma reserva de mercado ou um intento protelatório para fazer uma reserva de determinadas regras. Não é o caso aqui. As 25 unidades consumidoras que estavam com data prevista já estão com todas as UFVs prontas. As outras 8, também, em termos de construção das usinas, estão bem encaminhadas. O único gargalo presente são as obras de conexão. Então, a Mori não pode ser penalizada porque uma obrigação que é de responsabilidade da concessionária de distribuição não está sendo tempestivamente cumprida. Então, nesse sentido, o que se pede aqui a essa agência mais uma vez, e reiteradamente, é que se realiem os incentivos, porque no atual estado de coisas, a Mori não tem solução à vista, porque a CEMIG não colabora e, aparentemente, não vai colaborar, já que não tem incentivos para isso. Já começou a cobrança de um EUG até data insabida e incerta, porque, de novo, não tem uma perspectiva de conexão à vista e, além disso, faz uso de mecanismos muito indevidos para cobrar uma unidade consumidora em função de débitos da outra. Então, assim, não só ela é cobrada indevidamente, como a dívida é executada indevidamente e de forma forçada. Já tem uma jurisprudência sólida que impede esse tipo de conduta, inclusive envolvendo a desconsideração da personalidade jurídica aqui das unidades consumidoras da Mori. Então, peço desculpas por ter me alongado um pouco a mais do tempo, mas, mais uma vez, agradeço e, reitero, o pedido de deferimento da medida cautelar. Muito obrigada e um bom dia. Obrigada e um bom dia. Obrigado, senhor Diretor-Geral. Obrigado, Lívia, pela sustentação oral. Nesse caso, a Procuradoria não foi consultada. É um caso de medida cautelar que precisa ser analisado com certa urgência e, quando, do mérito, muito possivelmente haverá ações da SRD e da SFE, a Procuradoria estará à disposição para fazer as devidas análises. Então, retomamos a palavra à Relatoria. Senhores diretores, gostaria de agradecer a fala da doutora Lívia Medeiros, do doutor Luiz Eduardo e tem uma curiosidade logo de entrada na nossa fundamentação, senhores diretores, é que a Mori Energia é parceira da CEMIG, sim, para a instalação de geração distribuída no estado de Minas Gerais. Então, curiosidade bem interessante aqui no tocante a esse deslinde. Trata-se de análise do pedido de concessão de medida cautelar proposta pela Mori Energia, avisando que a ANEL estabeleça, em conjunto com a interessada e com as empreiteiras contratadas, um cronograma de trabalho para a conclusão das obras de conexão, abrangendo tanto as já em atraso quanto as previstas. Suspenda o faturamento da cobrança do EURG, permite que os valores indevidos sejam disponibilizados como créditos futuros e, em caso de não pagamento do RUDG pela unidade acessante, se abstende penalizar pela suspensão dos canais de atendimento às demais unidades fotovoltaicas acessantes e respectivas empreiteiras contratadas. Inicialmente, como destacar que a possibilidade de concessão das medidas cautelatórias no âmbito da administração é claramente estabelecida no artigo 45 da 9784, podendo ser conseguida de ofício mesmo sem prévia manifestação dos interessados. Com relação à questão das condicionantes, os requisitos, em resumo, autorizadores da concessão da cautelação, a fumaça do bom direito, o perigo da demora e a reversibilidade da decisão, isso posto em cognição sumária, limitam-me somente a esses três itens. Desta feita, como me regitar nesse momento, meu entendimento de não estarem presentes os quesitos basilares para antecipação da tutela pretendida. Explico. Quanto ao fomos bônus iuris, ou seja, a fumaça do bom direito, este não se mostra presente. No tocante ao fundamento do pleito do artigo 36 da 414, prevê que o cumprimento das obrigações distribuidoras referente ao atendimento à solicitação de conexão pode ser feito de três maneiras alternativas. Aceitação integral do consumidor às condições e os prazos propostos pela concessionária, o que não foi aceito pela MORI, solicitação de antecipação no atendimento mediante aporte de recurso ou execução direta da obra desde que o faça com o terceiro habilitado pela distribuidora. Opção adotada pela MORI, ou seja, assumiu todo o projeto, assumiu todos os riscos da execução direta da obra. No caso, a interessada exerceu a escolha de executar diretamente a obra mediante contratação do serviço de terceiro habilitado, motivo pelo qual, apesar de, a princípio, a obra ser de responsabilidade da concessionária, ao exercer a escolha, assume os riscos e responsabilidades do serviço. Esse também é o posicionamento da SRD, conforme o ofício 189, de 20. Ademais, saliente-se que o valor devido pela acessante, pelo uso do sistema de distribuição, deve ser calculado a partir da data em que as partes livremente pactuaram no contrato. Tal data é prevista conforme cronograma de obra de conexão em que a interessada concordou com os prazos estabelecidos. Significa dizer que, após o exercício da opção de executar a obra diretamente mediante terceiros habilitados, nos cursos assinados junto com a CMGD, foram estabelecidas datas de início do uso do sistema de distribuição conforme cronograma das obras de conexão. Neste ponto, importa tecer que, na manifestação apresentada pela CMGD, essa juntou os altos dossiês para atestar que os atrasos nas conexões decorrem de atraso do próprio empreendedor. Em acréscimo aos dossiês que apontam a responsabilidade por parte da interessada pelo atraso nas obras, a CMGD elucidou que um dos motivos que acarretaram os atrasos das obras de conexão é decorrente do fato de que os pareceres de acesso eram solicitados por outras empresas e depois transferidos para a titularidade da MORI. Assim, para fim de demonstrar que a CMGD alertou a interessada em relação aos atrasos das obras, a distribuidora apresentou em seus dossiês notificações à MORI e às suas empreiteiras, tal como nos casos da UFV Lagoa Grande e UFV Manga 1. Adicionalmente, a MORI defende a necessária analogia com a sistemática de responsabilidades que foi desenhada na Resolução Normativa 506, de 2012, que estabelece as condições de acesso ao sistema de distribuição por meio de conexão e de instalações de propriedade distribuidora, o que impõe lógica diferente ao relacionamento entre consumidor e distribuidor. Neste ponto, entendo não ser pertinente tal analogia, pois a norma assegura condições de acesso às centrais geradoras, importadoras e exportadoras que acessam o sistema de distribuição. Tais agentes possuem direitos e obrigações distintos dos consumidores. Outro ponto, destacado pela MORI em seu pleito cautelar, diz respeito ao seu entendimento de que a CMGD não tem agido de maneira cooperativa, de modo que aduz ser medida cabível à aplicação do entendimento semelhante à decisão que deferiu a medida cautelar do processo 48.511.2019-14. Frize-se que, no referido caso, a CMGD esteve em MORI para proceder à ligação da unidade de mini geração, e, diferentemente do caso ora debatido, a responsabilidade pelo atraso era da distribuidora. Por isso, não é factível a condução do pleito no mesmo sentido. No trocante, a alegação de que é indevida a suspensão do relacionamento com a distribuidora em virtude do atraso, mediante bloqueio de comunicação via parte web, cumpre esclarecer que a questão deverá ser objeto de supervisão e análise por minorizada na SRD em sede de análise de mérito do requerimento administrativo. Isto, posto, não considero estar materializada a fumaça do bom direito. O perigo na demora também não está presente no caso, haja visto que os valores cobrados a título de hoje correspondem ao cumprimento do custo junto à CMGD e a riscos assumidos pela interessada e suas subsidiárias na escolha de executar diretamente a obra, mediante a contratação dos serviços de terceiros habilitados pela distribuidora. Em suma, portanto, entendo não ser cabível a concessão da cautelar hora pleiteada, eis que não se encontram presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Sem prejuízo, tendo por base as alegações da interessada e da CMG, a questão deve ser objeto de supervisão e análise por minorizadas das nossas superintendências. No contexto das atividades em curso, a respeito das iniciativas para atendimento das solicitações de geração distribuída no sistema da concessionária. Assim, entendo pelo direcionamento dos autos, após o proposto de julgamento, aquela superintendência para julgamento do mérito, senhores diretores. E, senhores diretores, eu gostaria de fazer um ponto de atenção nessa cautelar, que eu havia trazido ela para a pauta, mas com a sustentação oral trazida pela advogada Lívia Medeiros, nós tiramos o processo de pauta para que nós, ainda que nós venhamos a estar falando de cautelar, e por sabermos todo o processo complexo da questão da geração distribuída, da reserva de mercado, das dificuldades apontadas pelos geradores distribuídos no tocante às concessionárias, nós fomos dar uma atenção toda especial para esse processo, mesmo em sede de cautelar, o que não foi possível enxergar os requisitos necessários para a concessão da cautelar, o que, naturalmente, o processo será a miúde, escrutinado dentro do ambiente da SRD, onde poderemos levar a cabo todas as colocações feitas pela Mori, bem como pela CEMIG, para podermos ter uma decisão de mérito que verdadeiramente reflita a correção do que aqui está sendo alegado. Diante do exposto e considerando o que consta no processo número 48.500.31.38.2020-16, voto por negar a concessão da medida cautelar pleiteada pela Mori Energia, com vistas a estabelecer, em conjunto com a interessada e com as empreiteiras contratadas, um cronograma de trabalho para a conclusão das obras de conexão, abrangendo tanto as já em atraso quanto as previstas, suspender o faturamento da cobrança e o permitir que os valores pagos indevidamente até a concessão da medida cautelar sejam disponibilizados como créditos a serem compensados com novos custos, a serem incurridos pela interessada e por sua subsidiária junto à CEMIG, em caso de não pagamento útil por uma unidade fotovoltaica acessante, se abstenha de penalizar por meio de suspensão do acesso aos canais de atendimento às demais unidades acessantes e as respectivas empreiteiras contratadas. Encaminhar os autos à SRD para análise do requerimento da Mori Energia, protocolado em 2 de junho de 2020. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Em votação? Acompanho o voto do diretor Efraim. Eu também acompanho a proposta de voto do diretor Efraim Cruz. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu negar a concessão de medida cautelar pleiteada pela Mori Energia ou de S.A., com vistas a estabelecer em conjunto com a interessada, com as empreiteiras contratadas, um cronograma de trabalho, suspender o faturamento. Os itens 1, 2, 3 e 4 são o pleite da Mori que está sendo negado, não é isso? Exatamente. Era bom só melhorar aqui a redação, que está dando a entender que a gente nega cautelar, mas estabelece esse prazo. Então, é negar, cautelar com os pleitos da Mori, encaminhado aqui para a agência, né? E encaminhar os autos SRD para análise do requerimento da Mori Energia da Mori, protocolado em 2 de junho de 2020. Próximo item. Senhor diretor-geral, informamos que não há mais itens a serem deliberados. Esse era o último. Perfeito. Na data de hoje. O item 1 foi retirado de pauta. Sim, senhor. Então, assim, esse é o último processo a ser julgado, e, como dissemos na abertura da reunião, considerando que esta é a última reunião ordinária, reunião pública ordinária que o diretor Júlio participa, então, de acordo com a liturgia aqui da agência, vamos realizar as devidas homenagens ao diretor Júlio Ferraz. Então, nesse sentido, eu vou abrir a palavra para cada um dos integrantes da mesa possam fazer suas colocações a respeito do diretor Júlio, começando com o secretário-geral, o doutor Ricardo Martins. Muito obrigado, senhor diretor-geral. Primeiramente, gostaríamos de agradecer o convívio com o diretor Júlio aqui nesta reunião de diretoria, que, apesar de ser um servidor com ele dentro da ANEL, mas nesses seis meses, 18, 180 dias aqui dentro da reunião, uma ótima convência, uma pessoa de excelente trato, e que assumiu essa responsabilidade pela primeira vez aqui na agência, inaugurando este novo padrão, com grande esmero, com muito profissionalismo, como sempre dedicou a sua carreira, e nesses 180 dias, 180 processos foram deliberados, 178 na reunião pública, aqui com os outros diretores, mais duas decisões monocráticas, perfazendo uma média muito boa de uma deliberação por dia. Então, gostaríamos de agradecer em nome não só da SGE, mas eu acho que da equipe ANEL e de todos os que têm seus pleitos levados aqui à frente da agência. Então, nosso agradecimento, nossa homenagem ao diretor Júlio. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ricardo. Vamos ouvir também o procurador-geral, que tem assento aqui nesse colegiado, doutor Luiz Eduardo. Muito obrigado, senhor diretor-geral. Para mim é uma grande honra poder falar aqui um pouco sobre o diretor Marjan Zinza, que já tivemos aqui nesse colegiado. Eu tenho uma especial admiração por Júlio, e ele sabe disso, porque ele sempre me recebe na sala da Justiça, que é a sala dele, onde ele fica lá permanentemente com alguns outros super-heróis para tratar dos problemas mais sensíveis do setor elétrico. E eu tenho uma grande admiração por Júlio, porque, apesar de não ser formado em Direito, ele é exemplo de grandes filósofos da história da humanidade, como teria sido o caso de Aristóteles, Platão. Veja só, Júlio, a régua com a qual eu estou medindo você. Apesar de não ter a formação específica jurídica, Júlio tem uma cabeça e uma multidisciplinariedade impressionante. E aqui, em diversos casos, em que a procuradoria foi em um determinado caminho, ele, sem ter o fundamento teórico, conseguiu perceber e, inclusive, apontar a correção de rumos. Então, fica aqui minha grande admiração, meu carinho por esse diretor interino, que, infelizmente, está terminando o tempo dele. Mas foi uma grande experiência para ele, tenho certeza, e para nós também. Obrigado, doutor Luiz Eduardo, pelo registro. Vamos ouvir aqui, na sequência, os diretores. Começando pela... Seguindo aqui a ordem cronológica do colegiado. A diretora Elisa, a diretora Elisa está de férias, mas deixou um vídeo. Então, eu peço à Secretaria-Geral que projete o vídeo da diretora Elisa. Obrigada a todos. Como o diretor André já mencionou, hoje é a última reunião público-ordinária da ANEL com a participação do diretor Júlio. E eu queria aqui agradecer, agradecer todo esse período em que o diretor Júlio contribuiu com sua sensatez, equilíbrio e rigor técnico. Júlio, para mim, foi uma honra poder trabalhar com você nesse período. E continuará sendo com você na superintendência. Um grande abraço a todos e boa reunião. Agradecemos à diretora Elisa pelo registro. Passar aqui a palavra ao diretor Efraí. Vou dizer uma coisa, viu, Júlio? Esse Eduardo é um fanfarrão mesmo, viu? Porque não é isso que ele fala para mim no telefone, não. A conversa é bem diferentinha. Mas, brincadeira à parte, senhoras diretores, o Júlio inaugura uma nova modelagem da legislação, o que, a nosso ver, é um acerto, até porque a gente, de forma muito meritória, esse colegiado pôde estar indicando para o presidente da República superintendentes que, eu diria para os senhores, o Júlio sabe disso, de longe a gente tem uma admiração toda especial pelo trabalho do Júlio na agência, mas eu diria que todos os nossos superintendentes possuem uma capacidade de forma diferenciada, não somente no setor elétrico, mas a nível de agências reguladoras no nosso país, né? E a presença do doutor Júlio no colegiado, como diretor interino, só mostrou a capacidade do corpo técnico dessa casa. O doutor André e o doutor Sandoval também são oriundos dessa equipe técnica, que em todos os lugares que a gente anda a gente louva e engrandece. Mas o doutor Júlio, ele engrandeceu um pouco mais ainda, se mostrou no colegiado uma pessoa equilibrada, se mostrou no colegiado uma pessoa serena e que pôde aí ser o ponto de equilíbrio nesses últimos seis meses entre todos nós, diretores, pela sua capacidade técnica, pela sua serenidade, equilíbrio nas tomadas de decisões. Então, doutor Júlio, posso lhe dizer que foi um enorme prazer tê-lo como colega de colegiado, após muitos anos tendo como colega superintendente da agência e digo que continuaremos aí em prol de um setor elétrico mais justo, um setor elétrico mais equilibrado e um setor elétrico mais equilibrado entre todos os agentes, entre consumidor, entre agente setorial. Então, doutor Júlio, de coração, agradeço aqui esses seis meses que nós tivemos pertos e distantes ao mesmo tempo. O doutor Júlio era um dos mais resistentes a a gente não voltar. Às vezes dava uma vontadezinha de dizer, não, vamos voltar ao nosso modelo presencial e o doutor Júlio, não, pelo amor de Deus. A estatística nos mostra que o caminho não é o adequado. Então, a gente sempre teve essas ponderações, doutor Júlio, que com certeza nesses seis meses engrandeceram o colegiado, engrandeceram as decisões dessa casa e eu não tenho dúvida, doutor Júlio, a casa só tem orgulho de toda a sua atuação e esses diretores que aqui estão também estão muito orgulhosos da indicação para a sua estada como diretor desse colegiado. E eu digo que se nós tivéssemos que voltar há seis meses atrás para indicar uma lista, novamente o seu nome com certeza estaria na cabeça. Minha gratidão aqui por todo o apoio, minha gratidão aqui por todos os conselhos, minha gratidão aqui por todo o equilíbrio que foi exercido nesse colegiado, nas suas falas. Um forte abraço e desejo muito sucesso na sua caminhada ao retorno na superintendência de regulação de mercado. Um abraço. E aí, o Registro, o diretor Sandoval. Bem, colegas, doutor Júlio, já nos conhecimos aí como superintendentes, assim, na realidade eu o sucedi na SRT e depois o Júlio foi levar toda a sua competência lá para a SRM, era uma unidade recente, nova, porque foi criada pela diretoria da agência, teve o doutor Rui como superintendente e o Júlio, que vinha de um setor extremamente regulado, que era o segmento de transmissão, conseguiu indo para a SRM conhecer bem a regulação de mercado, passou um tempo estudando o tema e hoje, sem dúvida alguma, é uma grande referência dentre os superintendentes da agência e a escolha, a indicação pelo colegiado e depois o presidente da república confirmando o seu nome, trouxe para o colegiado da agência uma composição interessante. Uma vez que, como o diretor Efraim colocou, essa foi a primeira experiência que tivemos como diretor substituto e nós sabemos, nas várias conversas que tivemos, que não é um cargo fácil de ser exercido, uma vez que não há um mandato, não há uma estabilidade e sim uma preocupação e que você fez muito bem, Júlio, de deixar a bola rolando, ou seja, vamos continuar com todas as dificuldades que tivemos adicionalmente com relação ao trabalho remoto, mas você agregou bastante ao colegiado da agência. Tenha certeza que diversas discussões que tivemos, a visão sua próxima das áreas técnicas, a sua visão como técnico competente que é, trouxe bastante qualidade para o colegiado da agência. A interlocução que você já tinha com diversas instituições como superintendente e os temas que trata na SRM, a gente costuma dizer que se algumas superintendências na ANEL, a SRM é, sem dúvida alguma, uma das mais demandadas, porque ela tem a dinâmica do mercado, que é uma dinâmica muito mais pujante, muito mais ativa e muito mais provocativa para a ANEL. De fato, Júlio, aí falando agora como ex-superintendente, vamos dizer assim, você fez o caminho que eu fiz, de alguma forma, parabéns, a sua estada conosco foi muito positiva para o Brasil, foi muito positiva para a ANEL e tenha certeza que cumpriu sua missão com louvor, tá? Então, é um forte abraço e vamos voltar aí às nossas dinâmicas aí de superintendente, diretoria e, principalmente, você sempre dizia, não é difícil ter cinco chefes, né? E não é de fato, cada um tem uma cabeça, é a pluralidade que foi instituída pelo legislador e que faz a ANEL ser muito forte. Nós não somos um bloco único, nós discutimos na essência e, depois de discutirmos, nós caminhamos juntos. Essa é a essência de um órgão colegiado e você compôs muito bem. Parabéns, muito sucesso, Júlio. Muito obrigado. Obrigado, diretor Sandoval, pelo registro. Bom, cabe a mim agora, senhor diretor, dizer que eu me associo às palavras proferidas pelos meus colegas aqui de mesa, o secretário-geral, o procurador-geral e os diretores, a diretora Elisa, o diretor Efraim e o diretor Sandoval. Permitam-me, nessa homenagem que a Agência Nacional de Energia Elétrica presta ao diretor Júlio, é dizer brevemente algumas palavras sobre a regulação e os deveres do membro desse colegiado. Senhores diretores, nós temos uma árdua missão e o Júlio, nos últimos 180 dias, vivenciou isso, que é interpretar os comandos regulatórios, conforme o nosso saber, a nossa formação e a nossa consciência, sendo claro, auxiliados nas decisões que tomamos pelas manifestações das superintendências, que ocorrem, as superintendências temáticas que ocorrem pelas notas técnicas e também pelos pareceres da Procuradoria-Geral da ANEL, chefiada pelo doutor Luiz Eduardo, que aqui está com a gente. E lembro também que esse colegiado é a última instância administrativa nas matérias atinentes ao setor elétrico brasileiro. Temos o objetivo de assegurar a previsibilidade, a transparência e, sobretudo, a estabilidade regulatória. E é natural, meus amigos e minhas amigas, que as decisões que aqui tomamos, servindo estritamente ao interesse público, contrariem interesses e, assim, podem emergir vozes contrárias à regulação. Nem todos que batem as portas dessa agência saem satisfeitos. E não se pode pedir aos perdedores dos pleitos que aplaudam as decisões prolatadas por essa agência. Constituímos aqui na ANEL, como bem descreveu o diretor Sandoval, um colegiado plural. E reafirmar que o nosso compromisso é um só. É proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. E equilíbrio é a palavra primordial que pauta a nossa ação. Estamos sempre buscando ser justos, buscando o equilíbrio na composição dos interesses, entre o poder público, o governo, entre os agentes privados e entre os consumidores. É uma tarefa árdua. Os senhores bem sabem disso. Gostaria de fazer esse comentário. Mas, retomando aqui ao rito de homenagens ao diretor Júlio, de fato, essa vaga de diretora surgiu com a Lei 13.848, que é uma lei de 2019, é a nova lei das agências reguladoras, e que, de maneira muito sábia, para não prejudicar as atividades do colegiado e nem parar a agência, Então, permite que superintendentes possam ocupar a cadeira do colegiado, limitados a 180 dias, enquanto o Congresso, o Poder Executivo e o Poder Legislativo tramitam o processo de indicação do novo diretor. E aqui, como podemos observar, foi um período muito rico, até para o profissional Júlio Ferraz, que possui uma visão de superintendência, que agora agrega mais experiência ao profissional diante da oportunidade que teve de vivenciar, com muito êxito, o trabalho aqui no colegiado. E registrar que a lista dos três substitutos da ANEL, conforme estabelece a lei, ela foi preparada aqui pelo colegiado, com a votação que teve a aprovação unânime dos cinco diretores, submetidas ao ministro Bento Albuquerque, que a recepcionou e submeteu de imediato ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que também acatou, sem nenhum questionamento, publicou no Diário Oficial da União, a lista que esse colegiado elaborou. Acho que é importante fazer esse registro. Então, ressalto que esse período que ocupou a cadeira como diretor, o doutor Júlio atuou de forma honrada, de forma brilhante, e aqui, doutor Júlio, eu expresso-lhe os meus sentimentos de admiração e respeito. O diretor Júlio também participou nesses 180 dias, apesar de ter sido 180 dias, mas foi um período muito rico, tanto na produção regulatória como na produção legislativa. O doutor Júlio teve a oportunidade de vivenciar como protagonista momentos históricos do setor elétrico brasileiro. Como primeiro, que eu posso citar aqui, é a rápida reação do setor, construída pela ANEL em parceria com o Ministério de Minas e Energia e demais instituições do setor, como a CCE, de ações para proteger o setor elétrico e os seus consumidores e os efeitos da pandemia do novo coronavírus. E entre essas respostas aprovadas aqui nesse colegiado estão a conta Covid e outras medidas que garantiram o cumprimento dos contratos do setor elétrico. Então, mantivemos o nosso ambiente saudável, dando um sinal claro que é um ambiente seguro para investimento e mais que isso, garantindo também o amortecimento das tarifas de energia para o consumidor. Nesses 180 dias que o doutor Júlio também integrou aqui com teve cadeira aqui no colegial, nós tivemos a resolução do GSF no Congresso Nacional, o doutor Júlio também participou de maneira muito ativa nas diversas conversas que tivemos com os diversos segmentos e níveis de interlocução no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Podemos dizer que o doutor Júlio é pé-quente, quando estava aqui nesses 180 dias, conseguiu resolver a solução de um embrólio grande aqui do setor elétrico, que foi a do GSF. E também dizer dois outros processos importantes que se resolveram nesse período. Primeiro, a adesão da ANEL ao Cadastro Positivo e ao PIX, duas ações que facilitarão muito a vida do consumidor, e o setor elétrico é um dos primeiros segmentos dos serviços públicos concedidos a aderir a essas duas propostas que foi tratada e trabalhada junto com o Banco Central do Brasil, e também a recém-editada na última quarta-feira, MP998, a MP do consumidor, que, em grande medida, produz o crescimento de tarifas, a redução de subsídios e o fortalecimento do mercado livre. Então, foi um período muito virtuoso, não é, doutor Júlio? Foi a sua passagem no colegiado, um período muito rico para o setor elétrico. E o diretor Júlio, assim como o diretor Sandoval e eu, é um servidor de carreira da ANEL. Eu acho que nunca na história desta agência tivemos três diretores da carreira específica da ANEL tendo assento ao colegiado. E, no tempo que ficou aqui com a gente, o diretor Júlio deu imensa contribuição a esse colegiado, como já citados aqui pelos diretores que me antecederam, pelo procurador e pelo nosso secretário-geral. E ressaltar aqui que, com sua inteligência, com a sua lucidez, com o seu equilíbrio, com a sua dedicação, pois o diretor Júlio pôde ver que não tem final de semana, né? Quantas reuniões tivemos aos sábados e domingos, pela manhã e domingo à tarde. E também com o seu domínio da regulação do setor elétrico, agregou grande valor às discussões aqui desse colegiado. E, com mais, o diretor Júlio honrou a tradição da qualidade dos servidores da ANEL reconhecida em todo o Brasil e também no exterior. Somos, Júlio, todos gratos a você por isso. E, diante disso, é que estamos realizando essa homenagem. Só tenho a dizer a você muito obrigado. Enquanto aguardamos a aprovação pelo Senado da indicação do doutor Elvio Guerra para compor aqui o colegiado da ANEL, a vaga agora, seguindo a lista que esse colegiado encaminhou para o Poder Executivo e o Presidente Público do Diário Oficial da União, a cadeira será muito bem ocupada por outro valioso servidor público, outro craque aqui da agência, que é o nosso superintendente de regulação do serviço de geração, doutor Cristiano Vieira da Silva. E, para encerrar essa homenagem, vamos presentear o diretor Júlio com a placa. Essa placa vai ser encaminhada agora para a sua residência, doutor Júlio. E me permitam ler aqui, deixa eu mostrar aqui a placa. e me permitam aqui ler a placa. Ao diretor Júlio César Rezende Ferraz, nossos cumprimentos por seu comprometimento e sua conduta ética ao conduzir decisões pautadas sempre na defesa do interesse público durante o período como diretor substituto na Agência Nacional de Energia Elétrica. Sua lealdade aos princípios da agência e seu profissionalismo contribuíram para o fortalecimento da ANEL e para o desenvolvimento do setor elétrico brasileiro, dos amigos da Agência Nacional de Energia Elétrica. Estamos encaminhando agora para a sua residência, doutor Júlio, esta placa, uma justa, muito justa homenagem. E as falas que acabaram de ser proferidas aqui, dignas do nosso homenageado, ficarão registradas na ata desta 33ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. E antes de passar a palavra a você, eu peço aqui aos colegas que compõem a mesa, que abram seu microfone para darmos uma justa salva de palmas ao diretor Júlio. Vamos passar a palavra a você agora, doutor Júlio. Obrigado, doutor André. Eu só tenho, bom, dois grandes sentimentos depois de escutar tantas palavras gentis. O primeiro de gratidão, um sentimento de gratidão profunda, desde a diretoria, desde a diretora Elisa, diretora André, Efraim, Sandoval. Agradecimento ao ministro Bento e ao presidente Bolsonaro que me incubiram nesta missão. e um outro grande sentimento de satisfação, de perceber que a missão foi dada e foi bem cumprida. Então, eu tenho também um profundo agradecimento a toda a ANEL, a todos os servidores que trabalham incessantemente para que aquelas reuniões nos finais de semana se transformem em ações na terça-feira, todas as terças-feiras. Então, agradeço muito ao desempenho dos servidores, principalmente nesses últimos seis meses, não só pela posição que agora eu estou deixando, mas pela situação que nós encontramos nesses seis meses. A ANEL foi demandada a prover respostas muito rápidas a problemas que se avolumaram e bastante inesperados. E o entendimento meu é que a ANEL conseguiu prover essas respostas, conseguiu dar a resposta que era necessária. E isso foi possível porque os diretores souberam catalisar todo esse talento distribuído nas centenas de servidores que a ANEL tem. Também gostaria de agradecer ao Ricardo e ao Luiz que fizeram aí palavras também gentis à minha pessoa. E na figura deles, agradeço todos os demais servidores da ANEL. Gostaria de registrar aqui que é importante, isso funciona para mim como um grande incentivo a continuar prestando o serviço público bem prestado, bem feito. Agora, diretamente aos diretores, mas também a todos os agentes do setor elétrico e aos 210 milhões de brasileiros que dependem do nosso bom serviço prestado para que tenham energia com qualidade em suas casas. Então, o que deixo aqui é o meu profundo agradecimento a todos e também a minha satisfação de ver que a missão foi bem cumprida. Então, obrigado a todos vocês. Obrigado, doutor Júlio. Bom, então está encerrada esta homenagem, solicito ao secretário-geral que translada para a ata as falas que aqui foram feitas. e assim declaro encerrada a 33ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2020. Muito obrigado a todos que estão com a gente até agora. Tenham todos um bom dia. irmão Pública Inscreva-se